Vocês gostaram muito daquele vídeo que eu comprei uma moto vestido de mendigo, onde meu amigo ia de empresário e me humilhava e tal, enfim, ficou muito legal. Desde que eu postei aquele vídeo, a galera me pede pra fazer. Como eu vou trocar de carro, na verdade eu vou comprar um. Eu mandei meu amigo vir numa loja que eu achei um carro que eu quero. Ele veio há uns dias atrás, semana passada, pra saber o preço direitinho. Então, eu já tenho o carro em mente e já sei qual o valor e vou pra comprar. Só que eu vou vestido assim, com um mendigo. Eu quero ver a reação, como é que vai ser, se vão me tratar bem. Lembrando que se me tratarem mal, eu não vou comprar o carro. Essa sacola aqui tá com o preço do carro. Eu vou fazer que nem aquela onde meu amigo chega pra me humilhar, que é o meu amigo Tiago. Ele vai chegar todo playboy. Tipo, quando tu me vê, tu já fica olhando assim meio estranho assim. Me xiga, vem querer me embater, vai passando em mim pra ver a reação dos atendentes. Se você não me segue no Instagram, vai estar aparecendo aí na tela. Arroba Gerson Albuquerque, me segue lá. Vamos embora, vamos embora. Boa tarde, amigo. Oi? Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde, tudo bom? Beleza? Tudo certo. O que é que eu posso te ajudar? Eu só queria... É porque assim, desde ontem que eu tô sem tomar água. Tu poderia me arranjar um... É porque eu entrei aqui, eu fiquei vendo os carros, porque são muito bonitos, né? É muito caro só. É nada, aqui a gente só trabalha com carros de qualidade, esses carros no preço vai ser assim. Carro importado, né? É. Isso é Range Rover? Isso é Range Rover Rock. Ah, deve ser carão, né? É nada, meu papai. É não? Trabalhando a gente consegue, né? Consegue. Um carro desse assim, esse carro aqui é quanto? Eu faço esse carro 92 mil. É mesmo? É nada. Foi massa. Mas no meu momento, eu só queria uma aguinha. Tá com a minha já. Uma aguinha. Pronto, beleza. Obrigado, viu? Desculpa aí, eu tô sujando aqui. Tá não, né? Valeu, valeu. Tudo certo? Muito obrigado, viu? Obrigado. Eu sempre tive o sonho de ter um carro assim, desse mesmo, Range Rover. É, mas dessa marca aí, Range Rover. Range Rover. Mas, aí eu vi ali de fora, eu tava passando, eu tô procurando algum lugar pra, sei lá, comer, dormir, aí eu vi ele e vim olhar. Acho que eu vou tá pedindo demais, se eu te pedir um, sei lá, um trocaduzinho, alguma coisa pra comer, tem não, nada pra eu comer não, porque eu não como desde ontem, homem. Eu vou providenciar alguma coisa, deixa eu ver aqui. Serginho, tá? Oi, tudo bom? Ô, dinheiro, comida, irmão. Comida é a mais importante, eu tô com fome. O senhor me ajuda? Eu compro. Dinheiro, eu não posso comprar. Pode comprar? Pronto, pode ser, um almoçozinho, sei lá, uma quentinha, não sei. É certo. Tem, tem o que, restaurant? Tem um sócio ali perto. Tem? Tem um sócio. Pode mandar. Pode? Vai mandar comprar? Manda. Vai lá, meu irmão, pega uma marmita pra ele aí. Muito obrigado, desculpa incomodar vocês, viu? Obrigado, viu? Vem lá com ele e entra aí lá. A gente sabe pra necessidade do ser humano, né? É, obrigado. Porque eu passo muita dificuldade aí, gente que me odeia sem nem me conhecer, eu apanho na rua. Você tá sendo muito gentil comigo, obrigado, viu? Obrigado, você tem que servir, né? Que precisa. Pois é, eu vou ficar aqui esperando, viu? Fica aqui esperando, obrigado, viu? Fica aqui esperando sentar por aí, quer uma cadeira, alguma coisa? É, já aproveita pra almoçar, né? Nela, né? Bota aqui, bota aqui. Ninguém sabe o dia de amanhã, né? Ninguém sabe o dia de amanhã, né? Pois é. Bota aqui no cantinho, né? Eu espero o almoço aqui sentado. Fica aí. Senta aqui, pode ser? Pode. Pode mandar não, né? Tá bom. Ai. Pode mandar traçar seu suquinho, não? Isso mesmo. Vai buscar um suquinho pra ele ali? Pega um suquinho também, né? É, obrigado. Então, valeu. Obrigado, amigo, né? Eita. Eu posso comer aqui mesmo? Pode, fique à vontade. Pode passar e trazer o suco. Quer me ajudar aqui, se não for pedir muito? Porque tá... Acho que enjuvou o ron um pouquinho, mas não é problema, não. Tem que eu mandei ele botar muito, né? E pode até matar a fome, né? Eu sei que você tá com fome desde ontem. Obrigado. Tem que ajudar o amigo. Eu vou esquecer do senhor não, viu? Esqueça. Como é seu nome? Meu nome é Félix. Félix? É, isso mesmo. O senhor vai ser retribuído, viu? Deus quiser. Tá escutando? Escuta o que eu tô dizendo, viu? Deus é bom. Eita, isso mesmo. Pode botar bem caprichado. Opa, valeu. Obrigado, viu? Vai botar pra mim, é? Tá ocupado aí? Obrigado, viu? De novo. Eu vou aqui dentro, viu? Beleza, eu vou comer aqui. Beleza, obrigado, viu? Claro. Oi, irmão. Tem um dinheirinho aí pra me dar, não, irmão? Dinheirinho? Vai trabalhar. Boa tarde, patrão. E aí, patrão? Tudo bom? Como é que vai forçar? Tudo certo. Eu tô querendo um... Um acutético que tem aí, um acutético. O acutético tem um evoca, um acutético panorâmico, né? Tem um trole. O acutético panorâmico tem dois. Essa vermelhinha aí, quanto é? Essa vermelhinha eu faço, né? Cem mil. Cem mil? Cem mil. Carrão, hein? É. Era isso que eu tava pensando. Vamos simbora. O que é que tá faltando pro senhor levar? Porque eu tenho uma plantaçãozinha de mandioca. Uma plantação de mandioca lá. Sério? Onde é a sua plantação? Lá na Ceasa. Como é seu nome lá na Ceasa? Você é conhecido como lá? Rapaz, lá eu sou Tonho da Mandioca. O pai é Tonho, o pai essa hora me chama de Toninho da Mandioca. Filho dele. O que vai fazer como a compra? Rapaz, eu tô querendo pegar em dinheiro. Eu tenho. Eu quero comprar em dinheiro. O senhor quer levar o número da conta? Alguma coisa da gente pra fazer o depósito? O carro lhe agradou? Agora aqui o pessoal deixa os outros aí mendigos ali. Vem da loja aí. Isso aqui tá complicado. Eu quero comprar um Evoque e tá a situação desse homem aí. Diga, meu patrão. Tudo bom? Tudo bom? Prazer, tá dando uma olhadinha aí? Tô dando uma olhadinha aí nessa bicha aí. Agora... O idoso, completinho, tudo. O teto solar, tudo. O cheiro não tá muito agradável aqui não, né? Tá bom? Obrigado, viu? Foi no avanço. Tira a mão aí do carro, por favor. Tira a mão do carro, por favor. Eu tô comprando o carro e você fica botando a mão, meu amigo. Não me ajude, né? Me ajude, né? Você botando a mão no carro. Eu não posso te encostar, não, é? Meu amigo, eu tô comprando um carro e você botar a mão. Eu vou arranhar o carro, rapaz. Ela tá comprando um carro e o cara vem se metendo na... Não, calma. Não, desculpe. Não, 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 não. Vamos sair. Vamos sair. Cara, desculpa. Quanto é a tua vida pra tu ir embora? Dê a minha vida pra tu ir embora. E quanto é que vale a tua? Oxi. E quanto é que vale a tua? Quant é a tua vida pra tu ir embora? E quanto é que vale a sua? Eu pagava pra tu ir embora? E quanto é que vale a sua? Eu, eu, eu compro a tua vida, rapaz. Eu compro a tua vida. Tá bom, meu patão. Tá bom, olha. Infelizmente, não dá pra fazer negócio assim. Eu compro a tua vida se tu quiser. Infelizmente, infelizmente. Vamos tratar bem quem necessita. Mas rapaz, não adianta a gente. É complicado demais. O que foi senhor? Eu só estou com fome. Eu agradeço aqui. Meu amigo, seu lugar nem aqui não, meu amigo. Vai para a rua. Quer capinar o mato lá em casa? Não, não. Quer para lá? Não vai me bater não, né? Calma, calma. Meu patrão, calma. Meu irmão, sai daqui, seu lugar nem aqui não, meu amigo. Compa os carros tudinho aí, rapaz, se eu quiser. Compa a vista aí no dinheiro. Oxi, tá bom, vai lá. Não chora não, não chora não. Não chora não, não. A gente não diz isso mesmo, não chora não. Acho que é aquele cara, né? Não, não disse que era um pau de dentro da mandioca, filho. Não, não disse? Não, não disse em fili não. A mandioca vai levar para a mão dele. Chora não, não chora não. Muito obrigado, viu? Você foi muito gentil. Eu moro na rua, eu nunca passei por isso, ser humilhado assim. Eu fiz o senhor perder a sua compra aí. Eu não sei se ele ia comprar, mas não sei o que deu nele, não sei. Mas calma, meu amigo, às vezes isso é da vida. Tem altos e baixos, né? A vida a gente tem disso, né? A pessoa pensa que tem um pouquinho a mais, quer ser mais do que os outros, mas isso é da vida. Eu fiquei comovido com a sua situação agora. Não, não, não. Me desculpa, eu peço desculpa só eu. Não, não, não. Eu que peço desculpa aí por tudo e agradecer pelo almoço. Claro. E lembra que eu disse que o senhor ia ser recompensado? Lembra. Lembra, né? Assim, quanto é que está custando ele mesmo? Eu peço ele 100 mil, né? 110, mas para eu vender para 100 mil. Eu queria, sei lá, eu queria comprar esse carro. Mas como é que eu faço para levar ele hoje? Não sei. Você quer fazer como, amigo? Não, eu queria levar. Eu queria comprar ele. Financiar, mas para financiar tem que dar um pedaço de dinheiro. É. Não sei se vai aprovar tudo no seu nome. É. Mas eu quero comprar ele hoje. Como é que faz? Eu vou comprar esse carro hoje. Deus quiser. É? Deus quiser, eu acredito. Acredita, né? Como é que você vai comprar esse carro? Me diga. Aqui, ó. É aqui. Isso paga? Tu arrumou esse dinheiro aonde, pai? Tu arrumou esse dinheiro aonde? Tu arrumou esse dinheiro aonde? Aí. Paga ou não paga? Vamos contar. Já vi com o dinheiro certo. Aqui tem 100 mil para lavar o carro. Na verdade, eu não sou um mendigo. Não sei se pareceu, mas não sou um mendigo. Tipo, eu tenho um canal no YouTube de fazer experimento social de teste. Entendeu? Como eu queria comprar um carro, eu pedi para o meu amigo vir aqui semana passada olhar um Evoque. E eu me interessei nela. Só que eu não podia vir, né? Senão vocês iam me reconhecer. Iam me ver. Daí eu decidi fazer esse teste social para eu ver se eu ia ser bem recebido aqui. Entendeu? Sendo que se eu não fosse, eu não ia comprar o carro. Entendeu? Eu já trouxe aqui o valor certo. Por isso que está aqui os 100 mil. A gente vai fazer a contagem. Vamos guardar esse dinheiro. Não tem um perigo. Segura aí. A gente vai fazer a contagem lá dentro. E vocês assistem canal no YouTube de pegadinha? Assiste? Agora a câmera preta ali na mão. Não é nadinho, rapaz. Foi isso. Pô, eu queria agradecer pela recepção. O senhor foi muita gente boa comigo. Mostrou que todo mundo é igual. Não tem isso. Esse é meu amigo, meu. Tiago. Quase apanhado. Quase apanhado. Quase apanhado. Sito. Vamos lá. Jornal dos... Não, como todos. Ent who knows a험. Hemayрон derechos. É isso. É isso. Pinh regions. Comenta.